Se liga que nós já temos aqui um convidado, olha, o cara já tá aí no cenário musical há mais ou menos 15 anos, tempo super gigante, né? E ele já participou, inclusive, do Ídolos, um programa bem legal aqui da Record e tá arrasando na programação de carnaval, porque o cara vai estar em todos os lugares simultaneamente, ao mesmo tempo. Vem pra cá e vamos conhecer o Thiago Lima. É mais ou menos isso, não é não, Thiago? Seja bem-vindo, direto de Santo Inês, Rodrigo também tá aqui junto com ele. Sejam bem-vindos à nossa garagem. Tiagão, conta aí, cara, você tá mandando bem no carnaval, não tá? Graças a Deus, senhor, no carnaval a gente vai agitar oito cidades aqui do Maranhão, né? Onze tocadas em quatro dias. Isso é uma correria. Onze? Onze shows? Onze shows. Por dia? Não, onze shows nos quatro dias. Ah, nos quatro dias, deixa eu dizer, meu Deus, não pode, o cara não vai dar conta. É isso aí, a gente vai estar em Santo Inês, Pindaré-Mirim, Bom Jardim, Olho d'Água das Cunhães, também Santa Luzia do Tide, Bom Lugar, Pio 12, tudo bem. É tudo pertinho, dá pra chegar no mesmo dia, dá pra fazer? 100 quilômetros no máximo de uma cidade pra outra. Ah, então dá pra você fazer um show no lugar, correr pro outro. Tem dia que vai começar pela manhã e vai terminar no outro dia de manhã. Eita menina. Terça-feira de Carnaval. Tá tomando vitamina C? Tudo. Tem que estar 100%. Que coisa boa, Tiago. Conta aí pra gente, você já agita muito tempo as festas do interior do estado? Profissionalmente, no Carnaval, eu tô no terceiro ano esse ano, entendeu? Entendi. Tomando frente da banda, a banda sendo mim, esse ano é o terceiro ano. E graças a Deus, a galera gosta do trabalho da gente, a gente tá bombando aí nas prévias. No Carnaval não vai ser diferente. Toca de tudo um pouco? Toca de tudo. Eita, coisão. Ó, se a gente falar aí de hits do Carnaval, por exemplo, o que você vai mandar aí pra fazer a galera agitar? A gente tem o Lepo Lepo, a gente tem o Samu, que tá estouradíssimo. Eita, a gente saiu lá, estouradaço, uau, uau, chama o Samu. Sem contar, né, que tem Esclético Banana, Asa, Ivete, Banda Eva, tudo isso a gente leva no Carnaval, que a galera gosta, é a cara do Carnaval. É a cara do Carnaval. Tiago Lima e Badalaê, manda ver. Dá pra fazer aí um poporrizinho pra gente? Vamos fazer o Circulô? Bora, vamos nessa? Então vamos de Circulô, que não chega aí pra você começar a circular aí do outro lado, meu filho, porque já é Carnaval. Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola seu corpo com o meu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Eu disse vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Eita, eu era pra te falar, a tua voz lembra muito a do Saulo Fernandes, viu? É, eu gosto de Saulo A vozinha suave e gostosa Vem cá, conta aí, você participou do Ídolos, né? Isso tem quanto tempo? Olha, 2008 eu participei no São Paulo e 2009 eu participei no Rio Não, então tu já é sócio do programa Você inventou? É? Passei só a primeira fase, né? Foi uma maior dificuldade a gente chegar até lá Precisa de todo um garra Tem que ir buscar o sonho, quem quer Você que canta, você que toca Se você quer realmente isso pra você Vá atrás, você consegue E é um mundo de gente, né? Exato Cada um com um estilo diferente Cada um com uma pegada musical É isso mesmo A concorrência é brava, né? Com certeza Você chegou aí até a primeira fase? Somente a primeira fase E depois, ai meu Deus, é difícil Vem embora E conta pra mim, como é que está em Santo Inês? Santo Inês, o carnaval começou em dezembro, né? Na região Ah, que coisa boa Eu vou pra Santo Inês? Santa Inês Santo Inês Que eu gosto de falar todos juntos Santo Inês Que linda Eu quero mandar alô, pode ser? Vai lá, manda lá, aproveita Quero mandar alô pra Jansen França Caio e Márcio Fofão Emerson Santos Quero mandar alô pra todo mundo de Santo Inês Santa Luzia do Tite Tá ligado com a gente aí De Bom Jardim também Deixa eu ver mais Ó a cola A cola Vianney Bernardo Alana Zabranca E Carlos Magnes Galera de Santo Inês Beijo Beijo aí pra galera em geral Tchurma, olha Pra quem participou hoje junto com a gente Através da nossa fanpage Tava concorrendo automaticamente A pare de ingresso Pra você curtir hoje Nessa quinta-feira Impretamente hoje A pare de ingresso Pra você curtir aí O Cinépolis, tá? E a gente vai colocar na nossa fanpage Assim terminar o programa Minutinhos depois Você já vê publicadas As pessoas que faturaram O par de ingresso Pra gente encerrar Convido vocês pra fazer mais uma Pode ser? Vamos lá Tiago Lima aqui no nosso Chega aí direto de Santa Inês Não é Santa Inês Então diga que valeu Que o nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga Então